Na noite desta quarta-feira, dia 20, o Grêmio ficou no empate com o Juventude por 2x2 pela 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu à frente no placar com o Braille White. No final do jogo, Cristaldo cobrou a falta e contou com o desvio para empatar o jogo. Com o empate, o Grêmio chegou aos 40 pontos e está em 13º colocado e aguarda o jogo entre Fluminense e Fortaleza. O Vasco e o Inter se enfrentam nesta quinta-feira, às 8h, em São Januário pela 34ª rodada do Brasileirão. O Inter tenta vencer para seguir na caça ao G4. Em 5º lugar, com 59 pontos, o time de Roger Machado chega embalado pela série de 14 partidas sem perder, com 10 vitórias no período.